Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática Que linda peça pessoal, veja bem, essa é a moeda em questão de hoje, dois mil réis É isso mesmo pessoal, dois mil réis, é uma moeda espetacular, é uma linda moeda Como vocês podem ver aí, linda moeda, pessoal essa moeda é uma moeda um pouco difícil Tem elas aí de 1936 e essa aqui é a 1938 Ela tem a cunhagem baixa, é uma das moedas dos anos difíceis também E é uma moeda do réis que custa um valor, tem um valor aí bem avantajado, pessoal Estado de Conservação MBC, é uma moeda já que ela agrega aí um bom valor O valor dessa moeda aqui é de 60 a 430 reais, é isso mesmo pessoal É esse valor aí, de 60 a 430 reais, é o valor dessa moeda aqui Beleza pessoal, aqui atrás tem o Caxias né, Duque de Caxias Com seu grande chapelão aí E serrilhada viu pessoal, tem esse detalhe também de serrilhada, borda serrilhada Essa da borda serrilhada tem um valorzinho melhor do que a outra, que a outra é poligonal, 24 facetas Né, eu não tenho aqui agora, vou mostrar para vocês a diferença que é Mas eu vou mostrar no catálogo ali agora, beleza, para vocês ficarem por dentro Diferenciar elas 2 mil réis, bronze alumínio, peso dela é de 9 gramas, tem 26,5 milímetros E aqui pessoal, a foto da moeda né, que é o Caxias E as facetas pessoal, vamos ver se você vai ver aqui A borda é poligonal né, 24 facetas Essa aqui ó Tem a serrilhada né, aqui não dá de ver direito, mas assim que der certo eu vou fazer um vídeo mostrando Então, serrilhada e ela poligonal É, estado de conservação Como eu sempre falo, são os três estados de conservação MVC, Soberba e IFC A moeda em questão é de 1938 né pessoal Como vocês podem ver aqui ó Deixa eu marcar aqui para não misturar aqui Tá aqui, 1938 Serrilhada, 335 mil unidade Né Tem ela aqui Tem ela Aqui o valor Tá aqui Como eu falei né pessoal De 60 a 430 reais No caso dessa minha, o valor dela é de 60 reais Na loja eu vendo ela bem abaixo, viu pessoal Quem quiser adquirir essa moeda aqui Na loja, aqui comigo eu vendo ela De 10 a 15, até 20 reais De 10 a 20 reais, viu pessoal, vendo ela Depende do estado de conservação dela Beleza pessoal Então tá aqui ó É, MBC 60 reais Soberba, 200 reais IFC, 430 reais Beleza pessoal Esse é o valor para essa moedinha De 2 mil réis Beleza Tá aqui novamente 1938 É uma moedinha Um pouco Pela idade dela aqui Do ano Ela tá um Tá bem conservadinha né pessoal Essa moeda aqui pessoal Caso você queira conseguir Dessas moedas Ou então A demais moeda Que é moeda de prata As outras demais moedas É só entrar em contato com a gente Né Na nossa comunidade Sempre vai ter lá Na comunidade Tem um contato Lá Da nossa loja E caso você queira Adquirir cédulas Também A gente consegue Caso você queira Tá querendo completar Sua coleção Nós temos lá Na nossa loja Cédula do Cruzeiro A gente faz o Possível para conseguir Também a do réis Beleza Caso você tem interesse Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até o final Que Deus abençoe A todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.